Gente, infelizmente, ainda é uma realidade brasileira termos crianças e adolescentes usando armas de fogo inseridos nesse contexto da violência e fora das escolas, já que a falta de educação de qualidade está diretamente ligada à imersão na criminalidade. Noticiamos isso todos os dias aqui no Balanço Geral Manhã. Para tentar conscientizar a população, foi instituído o Dia do Desarmamento Infantil, que é hoje, para lembrarmos que uma criança nunca deve utilizar e nem brincar com armas de fogo, mesmo sendo de brinquedo. Sobre o assunto, a gente conversa agora com o psicólogo Eduardo Moita, que está aqui ao meu lado. Seja muito bem-vindo novamente ao nosso estúdio para a gente falar de um assunto tão delicado, que envolve a educação, também envolve a psicologia, não é isso? O quanto esse uso, mesmo que por brincadeira de armas de fogo, pode influenciar a vida de uma criança, de um adolescente, de um adulto. Não é isso? É isso. Bom dia. Obrigado. Bom dia a todos e todas. É um tema de grande importância social. É um tema que traz algumas reflexões que a gente entende como importantes, que é o processo educacional e o diálogo dos pais. Muitas crianças que têm jogo, que brincam com alguns joguinhos de luta, de tiro, ali, muitas vezes, têm consciência que ali é um mundo fantasioso, ali é uma brincadeira. Muitas crianças brincam com esse... como forma de ser um vencedor. Muitas crianças que brincam com algumas armas de brincadeira ou com alguns jogos, a intenção daquela criança é ser a criança, é ter um diferencial, é vencer algo, é transpor alguns momentos e mostrar a força dela através de um joguinho, através de uma brincadeira. Muitas crianças não têm a menor intenção em ferir ninguém, em prejudicar ninguém. Mas, para isso, é necessário sempre, permanentemente, o diálogo dos pais e explicar a diferença entre a fantasia e o mundo real, a brincadeira e a verdade. Então, é muito importante esse acompanhamento dos pais com relação aos brinquedos, aos joguinhos que nossos filhos utilizam no dia a dia. Realmente, essa imersão na violência, seja que por brinquedos, por jogos, ela pode levar a uma criança mais violenta, se desenvolver um ser humano mais violento, um cidadão mais violento? Vamos lá, o que é importante a gente entender? Os processos de uma criança compreender o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, o que pode, o que não pode, vai muito na orientação dos pais. Os pais precisam ter esse diálogo permanente, esse acompanhamento permanente dos filhos, para que eles possam aprender aquilo que é correto e aquilo que não é, aquilo que pode e aquilo que não pode. É claro que esses diálogos, eles são, durante algum tempo, ele não é um diálogo, não é uma fala, não é uma questão pontual. É o que eu costumo dizer muitas vezes em processos de sala de aula, em alguma situação que eu estou passando para alguém, acompanhamento. Seus filhos precisam se sentirem acompanhados, se sentirem educados, se sentirem envolvidos naquilo, através da explicação. A gente precisa explicar para os nossos filhos o que é bom, o que é ruim, o que pode, o que não pode, e ir compreendendo a dinâmica que aquelas crianças necessitam de entender. Doutor, o senhor lida diariamente com esse caso, com esse tipo de circunstância. O que chega lá no consultório? Chega esse pedido de ajuda, realmente, com relação a uma criança que já mostra um comportamento que não é adequado, talvez, por falta desse acompanhamento dos pais? Sim, a gente sempre conversa exatamente sobre isso, que é criar momentos que expliquem para aquela criança, para aquela pessoa, o que é aquela brincadeira. Que aquela brincadeira realmente é uma brincadeira e que aquilo na vida real machuca, que aquilo na vida real traz dor, traz sentimentos. O que é importante entender? Diversos autores. Primeiro, é importantíssimo a gente refletir. E pesquisas sobre esse tema no mundo são pouquíssimas, porque ela é um tipo de pesquisa cara. A gente precisa entender os fenômenos sociais. Por exemplo, quando a gente para para falar sobre isso numa cultura norte-americana, Estados Unidos, só precisa entender, aproximadamente metade das armas civis do mundo estão nos Estados Unidos. Então, a chance, a possibilidade de um episódio violento nos Estados Unidos é maior e vem acontecendo em maior escala. Por quê? Porque a facilidade do acesso é maior. Isso é um fato. Então, a gente precisa compreender que nossas crianças precisam de educação, processo educacional, acompanhamento. Eu sempre digo para alguns pais, você tem um filho, criança, e que ele tem um celular, que ele tem um tablet, que ele tem um notebook, que ele tem um computador, e que ele tem algum tipo de rede social. Você precisa ter as senhas, você precisa acompanhar, não de forma velada, não de forma escondida, mas de forma educativa. Diz, ó, meu filho, eu vou acompanhar a sua dinâmica, eu vou acompanhar... Os pais precisam ter esse acompanhamento permanente. Diálogo nem sempre é fácil. Nem sempre você vai atingir aquilo que você entende como positivo, mas é necessário, é obrigatório e é muito importante para o desenvolvimento dessa criança e quando adulto ou mais velho, ele entender o que é certo, o que é errado, o que pode e o que não pode. Doutor, hoje também eu acredito que é um chamado muito importante para os pais, é a busca pelo profissional. Hoje as crianças, elas precisam desse acompanhamento materno, paterno, mas também de um profissional. E hoje as situações são bem complicadas e colocam as crianças em situações difíceis também. Sim, as crianças hoje têm um acesso muito maior do que há 20 anos atrás. E a gente precisa entender e compreender e equalizar e adequar esses acessos. As brincadeiras, os joguinhos que têm guerra, que têm brincadeiras de certa forma agressiva, muitas vezes a gente tem que compreender o que aquela criança está querendo. Muitas vezes a criança quer ser o vencedor, ele quer ser o lado bom, se é que pode dizer isso, ele quer demonstrar a possibilidade dele de ser um herói. Então a gente pode sentar e conversar e explicar o que é realmente um herói, como funciona alguém ser importante numa sociedade que não seja através da arma, que não seja através da guerra. Então é muito importante compreender culturalmente onde a gente vive, o que a gente tem, para que aquela criança desenvolva uma habilidade de entender o que é o verdadeiro heroísmo. Porque muitas crianças, quando brincam disso, procuram isso. Tem um autor americano chamado Michael Thompson, que escreveu alguns livros sobre esse processo, sobre esse fenômeno. E ele fala muito isso, que é muito importante compreender a dinâmica e trazer a criança para outros pontos relativos a esse heroísmo. É muito importante buscar essa estratégia que é explicar que arma fere, que arma mata, que arma não é positiva. E explicando isso de forma contínua, de forma que a criança compreenda. Ah, não, porque eu não gosto de arma. Não, porque arma mata e encerrou o assunto. Não, meu filho, porque arma é perigosa e você vai reforçando, demonstrando o que é que é e tem outras brincadeiras que são mais interessantes. Mais educativas. Mais educativas e você vai, de certa forma, desmistificando. A proibição, muitas vezes, de uma forma inadequada, ela gera um interesse em conhecer aquilo. Então, a criança vai procurar outra forma de conhecer que não é a forma adequada. Então, eu sempre oriento aos pais que orientem permanentemente, frequentemente e com atenção, com carinho, para que aquela criança entenda realmente qual é a melhor estratégia, qual é a melhor forma de ser herói. E isso a gente leva aí para vários campos, né? Para vários campos. Não só para o desarmamento infantil. Para tudo, para tudo. Mas para o geral. A gente agradece demais a sua participação aqui no nosso estúdio. É sempre bem-vinda a voltar. Obrigado, estou sempre às ordens. Obrigada novamente. Obrigado, bom dia, boa semana. Tá aí, gente, olha só. Essa entrevista vai constar lá no nosso Instagram, arroba bgmanhã.pi, combinado? É só acessar lá.